Como vê o mar, me vê o que meus olhos Se vira o seu olhar Não tiver a intenção de me apaixonar É a distração que já era Comentos e se passaram Eu naquela vida Que meus padrões me desculpem No disco que me prendeu Me engano o seu olhar Não tiver a intenção de me apaixonar Não tiver a intenção de me apaixonar Não tiver a intenção de me apaixonar O assunto no céu Cheguei Não tiver a intenção de me apaixonar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL